que seja ofertada para aquelas pessoas, e o fundamental, e o médio, e o superior, muitas pessoas estudando, se preparando, esperando para entrar pela porta da frente do serviço público e assim se sentir realmente o servidor efetivo de carreira, como tantos outros, como nós somos, e sabendo como é importante você chegar no mês de julho, você chegar no mês de dezembro e não ter sobre sua cabeça ali uma careta apontando se você sai ou fica. Então é importante a gente ter, faça aqui mais uma vez esse pedido pelo nosso concurso público. E também colocar aqui para o presidente Sebastião Mando, por que não a nossa Câmara Municipal colocar também vai no concurso público aquele Nova Lúcia? Por que não? Nós estamos aí com o projeto de um prédio na nossa sede, que já foi nos assegurado pelo presidente, que talvez até o final do ano tenhamos, tenhamos já ali assegurado aquele prédio, e precisamos sim de servidor efetivo também na nossa Câmara Municipal, concurso público também para a nossa Câmara. A Câmara de Coranga, proporcionalmente à cidade de Coranga, de Nova Lúcia, já está vindo como custo também lá para servidores daquela casa. Então é isso, gente, desejar a todos aqui uma boa noite e dizer que esta casa, esses peleadores, estão aqui para lutar pelo corpo. E que tomara que outros também tenham a vontade de vir para cá com esse mesmo pensamento.